Vamos conferir aí, a gente vai comentando aqui com as imagens, o torcedor compareceu um bom número no estádio Ripelé, querendo ver exatamente a estreia do Aloysio, mas ficou pra outro jogo. O CRB começou bem o jogo, né Torres? O CRB jogou bem, agora é o que eu achei que o CRB teve oportunidade pra ampliar essa vantagem, né? E no momento, esse grupo pode ser até decidido, o saldo de gols, né? É verdade. O CRB fez 2x0. E hoje ele perde no saldo de gols, né? Tem menos dois contra três. O CRB foi dominando o jogo paulatinamente. Esse time do América não é ruim não, é um time bom. O CRB foi dominando, foi chegando. A partir dos 20 minutos, o time cresceu na partida. Chutando. Boas lanceses do CRB, né? Foi aquela partida lá em lá? Lá em lá. Aquela do... Daquela derrota foi terrível, né? Ele fundia a fatiga. Quatro. O carro quebrou, chegou atrasado, é o negócio sério. E aí, no primeiro tempo, a gente teve esses lances e daqui a pouco a gente vai ver o primeiro gol do CRB. Gol que saiu depois da cobrança do escanteio e foi marcado pelo Cadu, que mostrou um excelente futebol, né? Pois, olha aí. Jogou bem a melhor partida do Cadu pelo Clube de Regatas Brasil. Não é um jogador de velocidade, não é um jogador de área. Você acha que a chegada do Aloysio mexeu um pouquinho com o Cadu? Porque ele tem uma característica muito parecida com o Aloysio Chulapa. Olha, eu acho que motivou, né? Motiva, né? O jogador não se mostrava. O jogador não se mostrava. O jogador não se mostrava. Poderia ter... Vamos para o segundo tempo. Você placar de 1 a 0. Aí não demorou muito. Cobrança de falta e rapidinho saiu o segundo gol. Desta vez o Felipe, zagueiro Felipe, do CRB, marcou 2 a 0. Esse lance tem sido uma coisa tão comum hoje no futebol brasileiro, né? Essa bola, essa bola é perigosíssima. Alçada na área. Alçada na área. Sempre tem alguém que chega antecipando a zaga. Sempre os mais altos, né? É, o Felipe, que é o zagueiro alto também. O CRB dominava o jogo. Aí o time do América abriu totalmente. Foi para cima do CRB. Abriu o jogo. Colocou muita gente na frente. Teve boas chances, mas que foram defendidas pelo goleiro. É, o Cristiano se reablitou. Se reablitou totalmente. Se reablitou, é verdade. Depois das falhas no jogo de lá, ele jogou muito bem o Cristiano. E fez grandes defesas aí. Teve mais essa chance aí, olha só. E o Cristiano defendeu. Olha a defesa aí. Foi bem. O gol do América é um vacilo. Muito no luto. Já era o acréscimo do acréscimo. Esse lance aí o Cadu ia fazer um golaço. Esse lance aí o Cadu ia fazer um golaço. Mais uma aparição boa dele no jogo, né? É verdade. Quase ele faz esse gol. Se tivesse conseguido esses 3x0... Ele perdeu esse. Em dois momentos. No primeiro toque. E no rebote ele perdeu a chance. O Fabiano, o goleiro do América, defendeu. Agora, detalhe. Se tivesse feito aquele... Esse daí já é os 51 minutos, Jefferson. O jogo já estava para acabar. O hábito tinha dado 5. Era para acabar com 50. Mas teve uma crescima a mais. Claro, isso que eu cantei. Um minuto, né? E aí o gol bobeira aí. Uma bacia. Eu acho que o time desligou porque achava que o jogo já tinha acabado. E só acaba quando o juiz apita, né? E um gol que pode fazer muita diferença exatamente no saldo de gols. Porque o CRB agora está com menos dois negativos. Poderia ter ficado com menos um. Menos um, né? Diminuiria bastante isso aí. Vamos ver o que é que o técnico Flávio Lopes falou depois do jogo. Ele que gostou da atuação da equipe, mas reclamou da arbitragem. O Flávio foi expulso durante o segundo tempo. Eu fui expulso porque eu falei com o Bandeira que a falta foi lá atrás. E foi lá atrás. Ele deixou bater mais de 10 metros na frente. Não existe, poxa. Aí eu fui expulso por causa disso. Eu disse para o hábito que ele tem que respeitar o profissional. Ele estava xingando o nosso banco. Xingando os atletas de campo Bandeira. Não há Bandeira. Pode ser assim, cara. A competição é uma competição pesada. Disputadíssima. Olha bem, se a gente tivesse perdido o jogo hoje, talvez nós íamos ficar para não cair. Então nós ganhamos. Agora nós demos um passo para buscar a classificação. Então a competição é pesada. O grupo nosso é pesado. Então nós temos jogado de uma maneira que, às vezes, vai agradar um e desagradar outros. Mas tem que ser dessa maneira. Obrigado. Obrigado.